Ah, loucos e lucas aqui, quem fala é dele, ganhando pra vocês mais um vídeo dessa vez aqui, gente, no GTA San Andreas. E mais uma vez eu esqueci de uma coisa, como eu sou mais burro do que um burro, tá bom. Pronto, liguei, e estamos aqui para começar... A 49ª, se eu não me engano. É, a 49ª, eu acho. É, vai estar aí no título. Então, vamos começar aqui no Mortal Kombat, assassino frio. Já, vamos matar o Dizzy, velho. É, rapaz. Já, vamos matar o Dizzy. Olha onde ele cobrou. Ele silenciado, velho. Tá, vamos chegar lá de motoca. Matar o Dizzy B. É um dos caras que trabalha com o Ryder e Smokey. Vamos lá. São exatamente seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Vou acelerar isso aqui. Pegar o atalho. Pega, 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 cuidado, cuidado. Ô, 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 ô. Funcionou o atalho, velho. Agora esse aqui não funcionou, não. Fez merda. Eu espero essa missão de noite, velho. Será que se eu deixar minha motoca lá no estacionamento, será que ela some, velho? Espero que não. Vou deixá-la aqui, ó. Deixá-la estacionada bem aqui. Vamos lá. Antes de você começar essa missão, eu recomendo que vocês façam isso bem longe. Bem longe mesmo. Que os guardas não veem você. Aqui, ó. Mira nas rodas do carro do Dizzy, aquele cafetão lá. Cafetão móvel. Mira nas rodas dele. Os caras não te veem. Mira bem nas rodas. Creio que já, assim, ele já vai ter bastante dificuldade. Então vamos chegar lá. Vamos se nada tivesse acontecido. Olá. Posso entrar? Ah, fuck you. Vamos pegar o... O sótão lá em cima, então. Vamos lá. Seus otários. Vocês não vão nem perceber que eu tô subindo lá. Eu acho que minha moto... Opa. Eu acho que minha moto não vai tá aí, velho. Quando eu sair de lá. Essa missão é encrenca danada, velho. Caraca, eu tenho que ter cuidado pra não cair. Que... Que aqui é perigoso pra cacete. Não, 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 não cedir. Calma. Rapaz, que medo. Coração acelerou agora. Aqui ele já pode. Aqui ele já pode. Aqui ele já pode. Ah, já perdi uma vidinha já. Eu tô sem colete. Dane-se. Vamos fazer assim mesmo. Opa, opa. Peraí, 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 peraí. Eu vou abaixar a música aqui. A música é de fundo. Senão vai dar direitos autorais. Por baixo do lugar. Então, quando for a Custacine, eu boto de volta. É porque esse clube do Deezer, velho. Toca umas músicas aqui. Tem um cara aqui, ó. Ele não vai fazer nada, não. A saída é por ali, se eu não me engano. Não é por aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Poxa, vamos seguir em frente. Eu e meu dedo gordo, né? Vamos seguir em frente. Vamos andar como se tivesse toda boa. Agora aqui, a gente anda malzinho. Chega lá no Deezer. Não aumenta. Uma confusão esse dia aí, hein, velho? Agora ele tá se amostrando. Caraca, velho. Tá brabo, viu? Agora o bicho vai pegar. Tá ferrado esse daí. Segurança não tá fazendo nada, velho. Matem esse neguinho. Abaixa de novo. Caraca, corre, corre, corre. Que os caras tá tudo fuzilado aqui. Corre. Corre. Tem um cara de 12 aqui, velho. Pronto, consegui. Vamos aumentar o seu. Ele vai se atrapalhar. Creio que ele se atrapalha agora. Vou pegar aquele carro. Não vou pegar limousine, não. Creio que quando furar a roda dele, ele vai se atrapalhar mais. Caraca, velho. Que lombada. Caraca, velho. Ah, na hora que eu ia atropelar ele, velho. Caraca, tá dando uns bug na analógica, velho. Pega o telefone. Pronto. Matamos, cara. Caraca, velho. 12 mil euros. Boa grana. Vamos voltar pra eu salvar aqui. E eu volto já. Vamos salvar agora. A gente já matou o Dizzy. Agora, próxima missão parece que a gente já vai matar. O cara que... Disseram que... Não foi justo o que aconteceu com ele, né? O Raider. Então, próxima missão parece que a gente já vai matar ele. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, like, likeão. Pra fortalecer sempre o canal. Se inscreve aí. Vamos aumentar. Eu fiz um vídeo aí de FIFA 20... De PES 2020. No canal Demo. Eu testando. O meu microfone não saiu, velho. Minha voz não saiu. O microfone não pegou. Então, acompanha lá o vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo aí com a minha voz. Então, falou. É nóis. E fui. Tchau.